Fala galera do canal WW em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre um show da WWE Nesse caso é o show do NXT Então sem mais delongas, você já desce aí seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito E vamos nessa Bom, o show do NXT dessa semana, né? Começou lá com a Shayna Baszler, a campeã feminina do NXT Shayna Baszler abrindo o show e comentando um pouco sobre o que aconteceu na semana passada E tentando utilizar aquele método dela intimidador com a Nick Cross Porque ela falou que a Nick Cross atacou ela na semana passada lá E se ela fizesse de novo vai quebrar o braço dela e tal Então intimidar a Nick Cross aí com a Nick Cross não funciona, né? A Nick Cross vai lá, entra no ringue, ameaça atacar a Shayna Baszler A Shayna Baszler até larga o cinturão ali E a Nick Cross começa a dar risada dela por conta daquilo, né? E aí então, ela vai e depois ameaça atacar de novo Só que dessa vez, ataca de verdade, vai pra cima ali da Shayna Baszler Shayna Baszler até consegue bater um pouco na Nick Cross Mas a Nick Cross acerta um murro meu aqui na boca ali dela E começa a sangrar a boca da campeã E confirmaram então um combate da Nick Cross contra a Shayna Baszler Pro próximo NXT TakeOver Chicago Bom, é assim Vamos ter esse combate lá no próximo TakeOver A Nick Cross já demonstrou em alguns combates ser muito boa Eu não acho, eu não acho a Nick Cross assim muito excelente, sabe? Eu acho que tem muitos nomes melhores que ela Só que a gente sempre lembra ali da Nick Cross no combate que ela fez com a Asuka E também foi bem naquele combate de 4 Fatais, se não me engano, feminino Eu acho que foi 4 Fatais que teve E vê que ela foi bem naqueles combates Ainda assim eu não acho a melhor Mas foi a que desempenhou bons combates ali E... bom, eu acho que É um combate assim Que... é diferente porque a Shayna Baszler não é lá Aquela grande Wessler Eu não acho a Shayna Baszler grande coisa Apesar do personagem dela eu achar interessante Esse jeito de ficar intimidando Esse estilo Hill Eu curto Mas assim como lutadora Eu não vi nenhum combate assim super louco dela E... então eu não sei se a Nick Cross consegue carregar também Mas... sei lá Pode calar a minha boca esse combate Mas acho difícil Enfim Shayna Baszler contra a Nick Cross Acho que a vitória fica com a Shayna Baszler Não acredito que a Nick Cross vencer Apesar de que tem aquela curiosidade, né? Que a Nick Cross Não foi anunciada por SmackDown ainda Junto com o Senate Apesar de nenhum do Senate ter aparecido ainda E por conta disso Você pode pressupor que o motivo é que ela possa ficar mais tempo no NXT Pra poder ali então Pegar o título, né? E aí ser campeã Ou talvez Ele já sabia que a Nick Cross seria desafiante E aí falaram Bom, não vamos anunciar por SmackDown Senão vamos dar spoiler De que ela vai pegar o... Não vai lá Não vai ganhar o cinturão Então deixa o combate em aberto Pode ter sido algo assim também, né? Mas eu acredito que a Shayna Baszler vence esse combate Bom Aí na sequência a gente teve Um combate de tags, né? A tag do até então 3M621, né? Iria enfrentar outros Panacas ali, né? Enfim É... Iria enfrentar dois ali Caras O Mike O Rob Algo assim Enfim Irrelevantes, né? Nem são tão conhecidos assim Lutaram ali Venceram Roubado Como sempre E aí pegaram o microfone ali E anunciaram agora Que estão com um novo nome de tag, né? Agora eles não são mais Os tais do 3M621 Eles mudaram ali O ring name Da dupla deles Aparentemente é The Mighty Que pronuncia, né? The Mighty Que seria meio que Os poderosos Os poderosos Os poderosos The Mighty, né? Ah, bom É bem melhor que 3M621 Que é um nome meio que Sei lá Parece nome de robô, né? Enfim Nome de celular The Mighty Eu acho que combina mais mesmo pra eles Vão começar a utilizar esse ring name Pra mim É uma tag Que tem grande potencial Na NXT E eu vejo essa tag Ganhar no título Um dia Vamos esperar aí pra ver E falando sobre tags Inclusive O campeão de tag Roderick Strong Enfrentando ali O desafiante O Danny Burch Na sequência Em um combate Ali O combate Tá ficando ali Sendo dominado Pelo Danny Burch Até que vem então A Andy Spirier Pra tentar ajudar ali O seu parceiro, né? O Kylo Ryan O Adam Con Foram lá E aí então Veio também o Pete Tani Pra bater no Andy Spirier Ali Aí virou aquela confusão Lá de fora do ring E tal Uma pancadaria E no fim das contas Lá O O Adam Con Conseguiu atrapalhar O Danny Burch De evitar que o Roderick Strong De este é paut No crossface E aí o Roderick Strong Aproveita Dá aquela ajoelhada Básica dele No Danny Burch E vence o combate, né? Antes do Bureira Saindo novamente por cima Bom Já tá marcado Já que O Kylo Ryan E o Nosso Nosso querido Roderick Strong Vai ter que defender O título de tags Do NXT Contra o Neyorka E o Danny Burch E isso vai ser No próximo Takeover É um combate Com aquilo Que pode ser muito bom Porque são duas tags Muito boas Muito talentosas Eu gosto muito Dessa tag do Neyorka E do Danny Burch Já não é de agora Já e tava merecendo Essa tal shot mesmo Então pode ser Um grande combate Com uma devida liberdade Acho que a Antes do Bureira Ainda fica com o título Ainda consegue se manter Ali como campeã E agora em relação Em relação ao título Norte-americano Ainda não sabe bem O que vai acontecer lá Mas eu acho Que pelo que tá aparecendo Aí vamos ter Um campeão Contra campeão O campeão ali Do Reino Unido O Pete Dunne Contra o Adam Cole O campeão norte-americano Não sei se Estará com os dois Títulos em jogo Acho que não Acho que se for Pra colocar um título Em jogo Vai ser o título Norte-americano Ou talvez nem coloque O título norte-americano Em jogo Seja só pra ver Quem é o melhor Campeão ali Porque ele tá envolvido Nessa field E o takeover Tá chegando Ninguém começou A rivalizar logo Pelo título norte-americano Com o Adam Cole Então o que sobrou ali Foi o Pete Dunne Então acho que vai ser Exatamente ele ali Que vai ser esse cara Que vai enfrentar o Adam Cole Não vi se tá confirmado ainda Não cheguei ali Aqui na lista Inclusive deixa eu até ver Essa lista aqui agora Porque às vezes até confirmaram Alguma coisinha relacionada A esse takeover aí Mas por enquanto Pelo que eu sei Nada né Então Bom vamos ver Eu acho que Se acontecer esse combate Pode ser talvez O combate da noite Não duvidaria Porque caramba né Caramba É Dois ali Dos melhores Nós temos no NXT atualmente Pete Dunne e Adam Cole E acho que Adam Cole Se tiver o título norte-americano Em jogo Vence ali Não acho que vai perder O título norte-americano Tão cedo assim Ainda mais pra alguém Que já é campeão Bom Nessa sequência Nós tivemos o combate Da Kairi Senne Contra Lacey Evans Um combate feminino Ali das duas Tal Bom E aí O combate Dessa vez Novamente Assim Dessa vez Eu não senti que ele foi bom Mas deu pra ver um pouco mais A Lacey Evans O que ela sabe fazer no ring E vem cada vez mais Demonstrando Mais né Do que ela sabe Vem cada vez mais Melhorando assim Eu gosto muito Da Lacey Evans Cara Gosto muito Da Bianca Belair Pra mim as duas favoritas Ali do NXT A Kairi Senne A Kairi Senne ainda Correndo por fora Tem nomes bons No NXT Acho que é só saber Utilizar certinho Tem nomes bons Femininos Do NXT Cara É uma geração Muito boa Nas tags Feminino E masculino Olha O NXT Tá vendo Uma fase espetacular Dessa vez A Kairi Senne Venceu Legal Duas ali Que devem ali Ser as próximas desafiantes Ao título Feminino Eu acho que ela vai ser Uma das duas No próximo takeover Vamos ver Se vai ter A campeã Rio Ou a campeã Face Acho que vai estar A China Bessler Então Pode ser que seja A Kairi Senne Bom E aí então No evento principal Nós tínhamos lá A entrada do Tommaso Ciampa E aí o Tommaso Ciampa Como sempre vai Aro Aquele estilo dele Psicopata Começou a falar novamente Sobre o Johnny Gargano O embate que eles entendam E falou lá Que o Johnny Gargano Tá com raivinha dele Mas é porque Ele quer jogar a culpa nele Que na verdade O culpado ali De a Kairi Senne De se machucar Naquele dia Foi o próprio Johnny Gargano Tudo é culpa dele E não adianta ele ficar Achando ruim E que pra ele Não ir no NXT Takeover Em Chicago Porque ele não vai Aguentar o combate Street Fight Que é a exploração Do combate deles E aí então O Gargano Irritado Vai lá e aparece Pra ir pra cima Do Ciampa E aí os seguranças Seguram O Gargano Acabou ficando de costas O Ciampa Acerta as costas dele E começa a fazer um crossface Ali no Johnny Gargano É separado Parece que ia Tá acabando o show O Ciampa Tá indo embora Lá na rampa E vem o Johnny Gargano Ataca ele Joga ele de cara Com a placa de vídeo Sangrando ali A cabeça do Ciampa E aí então O Johnny Gargano Vai e ainda Começa a fazer ali A chave de submissão Crossface ali No Tomás o Ciampa Mesmo Tomás o Ciampa Sangrando Começando a dar Até paut Enfim Que combate Estamos pra ver Então Esse próximo Takeover Em Chicago Um combate Assim Que tem tudo Pra ser melhor Que o outro O outro Já foi muito bom Mas isso Pode ser melhor Ainda por ser Street Fight Os caras Devem usar Mais ali A arena Pra lutarem Devem usar Objetos ali Porque é Briga de rua Não adianta É porque Tipo assim É claro Que na Prática No Disqualification Extreme Rules Street Fight Na prática não Na regra Assim Street Fight No Rose Borrow É tudo a mesma coisa É praticamente A mesma regra ali Você usa o que você quiser E luta na arena inteira A diferença Tá no nome Se o cara bota Street Fight É porque eles vão Lutar ali Em estilo luta de rua Sabe Diferentemente Se fosse o combate No Disqualification Não necessariamente Eles vão fazer Um combate de rua Eles só não vão ser Desqualificados Se fizer um golpe baixo Usar algum objeto Então Por ser Street Fight O nome Eu acho que Boa parte da luta Vai ser no meio Da galera ali Pulando de cima Ali da galera Sei lá Utilizando alguma mesa Que esteja ali por perto E tal Isso pode ajudar Ou não Porque os caras Têm condição De fazer uma luta Excelente Dentro do ring Apenas Sem precisar Ficar saindo Mas Pode melhorar sim Dependendo Eu só espero Que não gastem Tanto tempo Nesse estilo Eu acho que eles Conseguem fazer Algo melhor Lá dentro Do ring Mesmo E eu acho Que dessa vez O Tommaso Ciampa Acaba vencendo Eu não sei não Mas eu tô achando Que dessa vez Ele leva pra casa Mais uma vitória Pra ele Agora Se ele vence Cara E aí O que acontece Vai acabar a field Tem essa também Às vezes o Johnny Gargano Vence e acaba a field De vez O Tommaso Ciampa Desiste Só que ele vai Com fome de fracassado Perder de novo Duas seguidas Só que seria Só que seria um jeito De acabar a field E o Tommaso Ciampa Não ter mais desculpa Pra reclamar Então Assim Lá A verdade É que Nessa luta Eu não sei se importa Muito o resultado O tipo de luta Que pô O que acontecer Nela ali Toda a grandiosidade Que ela deve ser Eu acho que É isso que importa Realmente O de menos Acredito que Nesse caso Se a luta Vai ser Vai Assim Como que a gente pode dizer Vai ter um resultado Digno ou não Eu acho que todo mundo Fica satisfeito Se der Johnny Gargano Ou Tommaso Ciampa Porque Não tem muito ali O que se reclamar Né velho Porque Se der Johnny Gargano De novo Eu acho que Ninguém vai reclamar direito Talvez um ou outro Se der Tommaso Ciampa A galera vai falar Pô O Gargano já ganhou na outra Então beleza Tudo bem Agora tal Cada um segue seu rumo Ou quem sabe Rode um terceiro combate Eu acho mais difícil Rolar um terceiro combate Pelo menos nem tem cover Porque aí o outro Já vai ser lá em agosto Então Demora pra caramba Mas como eu falei Se for pra apostar em um Hoje Hoje Eu apostaria Ali no Tommaso Ciampa Eu acho que ele Acaba vencendo dessa vez Né É dois caras aí também Que em breve Podem estar Tanto com o título Norte-americano Como o título do NXT ali Não teria problema nenhum É E dois nomes ali Que Também o main roster Na hora que quiser Tem caras ali Que vão conseguir Se adaptar bem Eu acho que eles conseguem Se adaptar bem ao main roster Tanto o Gargano Contra Como o Ciampa O problema é se quererem Modificar o personagem Dos caras Igual por exemplo Fizeram com o Sami Zayn Né No main roster E modificaram ele Não ficou ruim O Sami Zayn atual Mas pô O Sami Zayn tinha um potencial Ele tinha um estilo Totalmente diferente Do que é o estilo de hoje Tá ligado Totalmente Aí você imagina Por exemplo Daqui a alguns anos O Gargano Por exemplo Hoje super underdog Ali no futuro O Rio Aliado do Ciampa Tipo Sem sentido algum O Ciampa Acaba com a carreira dele Fala um monte Da família dele Da mulher dele E depois Depois disso Não pede nem desculpa E o cara vira amigo Do maluco ali Começa a fazer as mesmas atitudes Que o cara Fazer piadinha Tal ali Com geral Imagina se acontece Alguém assim Com o Gargano também Ia ser um negócio ridículo Mas enfim Comenta com o seu like De tudo isso Deixa um like Se inscreva no canal Até a próxima E fui E foi